News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. O presidente da França, Emmanuel Macron, não ter dúvidas de que os Jogos Olímpicos de Paris 2024 são um alvo da Rússia, inclusive em termos de desinformação. O chefe de Estado deu a declaração durante a inauguração do Centro de Esportes Aquáticos da capital francesa. Os ministros da defesa de Rússia e França tiveram uma rara conversa por telefone na quarta-feira, em uma ligação que terminou com versões divergentes sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia afirmou que ambos se mostraram dispostos a dialogar sobre o conflito, mas a França negou a versão. O governo russo também insinuou que os serviços secretos franceses poderiam estar envolvidos no atentado reivindicado pelo Estado Islâmico, que matou 144 pessoas no dia 22 de março, em Moscou. Sim, eu não tenho nenhuma dúvida, incluindo em termos de informação. Todo dia eles alimentam a ideia de que não podemos fazer isso ou aquilo porque seria arriscado. Precisamos nos manter firmes, confiantes e buscando fortalecer a relação com as democracias e com as grandes nações. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.